Legendas por TIAGO e seu Pokémon Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Pensar sobre você e os seus Pokémon. O que você está tentando? Apenas! Arcanine, usada por Tew! Parabéns! Lucario, Aura Sphere! Vamos pegar seus pokémons! Ei, a cabeça! Eu vou enluxar minha rage! Vou acabar com isso agora! Então, me torna, ok? Samurott, arxbeam! A Team Plasma disse isso há anos atrás. Devemos reconhecer o potencial em Pokémon e liberáá-los da humanidade. Mas... Eu não concordo! Nós temos uma batalha para ser orgulhosa. Vamos fazer o nosso melhor! Agora, Stoutland, use Bite! Stoutland, você está bem? Stoutland! Hyper Beam! Música para os meus olhos. Desculpa... Há tantos deles. Falta sobre uma desculpação completa. Nós vamos alcançar nossos objetivos, não importa o que custa! Você... A... Ah! Ahem... É tão legal de te conhecê-lo! Ta-da! O Pokémon que será sua parceira está aqui! Eu te agradeço por fazer isso tão longe, mas você vê quantos de nós há? Eu sugiro que você já surreste. Seviper, usá-se! Você tem isso! Super-Hyper Beam! Super-Hyper Beam! Super-Hyper Beam! Keep up the pressure. Super-Hyper Beam! Eu estou começando. Bem-vindo ao principal. Meu amado Pokémon e o seu. O tempo vem para eles competir. Vamos ver quem está mostrando a luz mais brilhante. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti